Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês querem pagar de quebra, não é que é vazio ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste site, tive site Conectividade, tamo pronto para o fight Vai É a final? Certo? Quem começa? Matinha começa? Quando eu disser beat, você diz em boxe, beat? Boxe Beat? Boxe Quando eu disser boxe, você diz em beat? Boxe 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 Matinha começa É isso Quando quiser um minuto, sabe então I'm a big boy, I'm a big boy, I'm a big boy, I'm a big boy I'm a big boy, I'm a big boy I'm a big boy, I'm a big boy, I'm a big boy 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 . 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 Só que eu faço de outro jeito, ó. Tio, mas é da quebrada. A Lua, A Lua, A Lua, A Lua, A Lua, A Lua, A Lua! Alo, eu sei lá! Fulso, eu... Segunda volta, matinha quando quiser, um minuto. E aí eu não sei mais o que eu faço. Mata ele, peraí! Mata ele! 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 Mata ele!